A Final Force Europeia de Dóquio e Patins sendo o dragão o caixa, que vai achar desejar ao Benfica, com certeza sorte para essa competição, mas não mais porque o Benfica tem perdido no campeonato. Acho que o Benfica tem esse encontro com a história que é de um dia vir a ser campeão europeu também em hóquei, mas isso é uma coisa que... Não será a festa de pés da próxima vez. É já? Ainda Diogo Rafael com o remato longo e golo para o Benfica. O Benfica é o novo campeão da Europa. Diogo Rafael com um golo incrível. O Benfica é hoje campeão. E já agora, eu gostava de ter aqui, e tenho aqui uma fotografia, o Zé Guilherme, a semana passada, às 23h48, quando eu disse que era um sonho grande do Benfica, o Benfica ganhar a Liga dos Campeões de Dóquio, o Zé Guilherme, às 23h48, diz que isto não vai acontecer nos próximos 10 anos. Eu não sabia que os 10 anos do Zé Guilherme a guiar tenham menos de uma semana. Não me diga que essa era a minha fotografia. É a sua fotografia, às 23h48, com o arco livre da insilha, o Benfica não vai ser campeão nos próximos 10 anos. Estava, estava, Zé Guilherme, olha, vai lá ver nos seus registros, 23h48. Estava, Zé Guilherme, mas às 23h48 disse isto você. Ó, Zé Guilherme, não menta. Não, 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 não falta a verdade. Nossa, mas eu não faço, eu não faço. E olha, às 23h48, estava a dizer que o Benfica, não sei, que é o Benfica nos próximos 10 anos. Eu sou capaz de não conseguir imitar esse sorriso, que eu devo confessar que estava muito fotogênico. Sabe é que teve os 10 anos? Não, não, não. Obrigado.